Isabel, o dia D de vacina contra o sarampo está acontecendo aqui no município de Trisela do Vale, em todas as unidades básicas de saúde. O movimento, como é que está? Bom, hoje, né, nós estamos realizando aqui em Trisela do Vale o dia D, o dia da mobilização, né, da vacinação contra o sarampo. E, nessa etapa, a gente está recebendo os adultos de 20 a 29 anos para estarem vindo aqui receber a sua dose de vacina contra o sarampo. E, devido à população, grande parte da população já está vacinada, já está imunizada, o movimento hoje está mais tranquilo, né, porque a vacinação, ela é seletiva. Como que acontece? Só vai vacinar quem não está vacinado, né, então, essa vacina contra o sarampo, que é dividida em duas doses, você toma uma dose e recebe a segunda dose. Com 30 dias depois, uma vez que você completou esse esquema, você está imunizado para o resto da vida, não há necessidade de reforço. Então, como a maioria da população já está imunizada, o movimento hoje está tranquilo, né, mas nós estamos aqui e vamos permanecer durante todo o dia para receber a população, aquelas pessoas que, porventura, ainda não conseguiram vir aqui nas unidades. Nós estamos aqui no posto de Jerusalém, lá no posto da Rua Nova, o postozinho Bezerra, localizado na Rua Nova e também na unidade Chico Chicote, localizado ali no Santo Antônio dos Oliveira, mais próximo ao Gabriela Construções. E aí, durante todo o dia, a gente não vai fazer intervalo para o almoço, justamente para receber essas pessoas que, por conta do trabalho, do serviço, não conseguem vir aqui no período nem da manhã nem da tarde, mas no horário de almoço nós vamos estar aqui, não vamos fechar, para receber essas pessoas. E vamos permanecer até as 17 horas, né, então, durante todo esse dia a gente vai estar preparado para receber a população, para tirar qualquer dúvida que ainda tenha em relação ao sarampo, certo, hoje para essas pessoas de 20 a 29 anos.